Eu aprendi que, na vida, muitas coisas nos são extremamente difíceis. Que se a gente olhar para tudo com os olhos da carne, vamos chegar a uma conclusão que nenhum dos nossos sonhos será realizado. Que a gente é incapaz de alcançar os bons desejos do nosso coração. Porém, aprendi também que tudo é possível ao que crê. Se não desfalecermos na fé, se perseverarmos em oração, uma força muito grande nos tomará, uma crença muito aguda e daqui a pouquinho, em breve tempo. Aquilo que não tinha jeito, agora tem jeito. Aquilo que era inalcançável, agora já podemos alcançar. Te trouxe essa pequena mensagem para te pedir, meu irmão e minha irmã. Não desista. Não desanime. Deus está com você. Passei aqui para te dizer que nada está perdido. Sabe por quê? Eu e você agora, em oração, estamos colocando tudo nas mãos de Deus. Você já viu ou ouviu dizer que alguma coisa que foi colocada na mão de Deus se perdeu? Pois é, seus sonhos e sua vida estão nas mãos do seu Criador, do seu Formador. E pela intercessão de Jesus Cristo, seu nosso Salvador, tudo já está dando certo. Novos caminhos estão sendo abertos na sua vida. Fique tranquila. Fique tranquilo. Deus é com você. Deus te abençoe. Fique tranquilo. Deus te abençoe.